Aqui, no G1 Paraíba. Estamos de volta, ainda tem um tempinho do JPB1 aí pertinho de você, mas antes eu quero te lembrar de uma coisa. Amanhã, terça-feira, não é o dia do nosso papo sobre saúde? E o tema foi você que votou, lembra? Fibromialgia. O telefone da gente é o 981819700. É o nosso zap. E você continua já mandando perguntas que amanhã o médico responde. E amanhã, nesta terça, tem estreia no JPB1. Amanhã no JPB1, os desafios do emprego. Vamos conhecer histórias de pessoas que lutam para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Já perguntou, ó, tá tendo vaga, tem alguma coisa, qualquer coisa me avisem. Aí eu tento me manter um pouco lembrada, assim. Como a internet virou uma aliada de quem decidiu desistir da carteira assinada e empreender? Eu decidi entrar de cabeça, socar e realmente me dedicar ao máximo, tentar me destacar na área que eu me identifico muito, que é a área da moda. E como a tecnologia pode impactar ainda mais no mercado de trabalho? A empresa tem a necessidade de contratar profissionais já qualificados. Mas, por ocasião da alta demanda do mercado, é difícil encontrar. Os trabalhadores hoje estão cada vez mais buscando flexibilidade e autonomia. O entrevistador quer saber quem você é, o que você quer e por que você deve ser contratado. São os desafios do emprego, a nova série do JPB1 que começa amanhã, a partir das 11h45. Desafios do emprego com Silvia Torres está imperdível. A gente fica por aqui desejando para você uma ótima tarde. A gente volta a se encontrar amanhã, de 15 para meio dia, com muita informação. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. JPB1. Oferecimento. São Brás é sabor. E Isis. Gostoso como viver bem com mais sabor e refrescância.